Nesse vídeo vou mostrar a saída do trem de passageiros. Essa estação fica na Vila Palmares Sul, a 10 quilômetros do centro de Parauapebas e 76 até Canaã. Como já falei no vídeo anterior, o trem chega às 23h50 e saída às 6h da manhã. No intervalo é realizado o abastecimento e limpeza. Todos já embarcaram o trem Segue Viagem. Com embarques e desembarques até São Luís. Boa viagem! Agradeço a todos que comentaram, curtiram e compartilharam. Veja a Vila. Aqui a movimentação é uma hora antes. E aí Obrigado.